E aí, o rei... Aí, parou! Na hora que o rei foi tomar o refrigerante dele, o chiquinho colocou o pão do pó mágico no refrigerante dele. Aí, o rei tomava o refrigerante... E aí, o rei e... A gente vai fazer o que vai fazer, o que vai fazer? A gente vai fazer o que vai fazer. Aí eu tenho certeza de onde. Agora eu quero que vocês se unem na sezuna de 100. Aplausos Aplica a pele é a seguinte Atenção crianças Beberinha gosta do coberto Que criança tem que ir Ó Aplica a pele é a seguinte Atenção Um Com as torceiras Um Dois Vamos lá Aplausos 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 O cedeiro para quem conseguir dançar Peguem os seus carinhos Um Dois Oh As bonequinhas O barco A bebida E eu A gente vai com o segundo Quem dança tem bom Quem dançar Vai ganhar presente Que vai dançar aqui bom Eu quero ter todo mundo dançando Porque aqui na Rua da Santa Cruz Tem que mostrar que você sabe dançar tudo Segundo Um abraço de novo Aplausos 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 Música Amém. Fala a verdade, existe coisa mais divertida, mais legal do que ver a garotada assim ó, todo mundo feliz, todo mundo se divertindo e hoje nós viemos aqui na Fundação Cafu, claro, trazer um montão de alegria. Tá todo mundo feliz, olha só essa garotinha aqui ó, olha quanta gente e vamos conversar um pouquinho com elas, pra saber o que é que elas acharam desse momento, dessa tarde divertida aqui com a turma da Pacaraca, direto do Ultrafarma. Olha só o Bruno, quantos anos você tem Bruno? Onze. Diz pra mim o que é que você mais gosta quando você vem aqui na Fundação Cafu? De brincar, de fazer grafite, bateria, bem legal. Tá vendo ó, ele falou a palavra brincar, ou seja, brincar é uma das coisas mais gostosas. Aliás, hoje você brincou muito, não foi? O que foi que você mais gostou de brincar hoje aqui com a turma da Pacaraca? Tudo. Tudo? Por exemplo, você inclusive ganhou um presentão, não foi? Sim, esse é daqui. Ah, que legal gente, então ó, fica ligado porque vai ter mais brincadeira, viu? Toca aqui. Deixa que eu toco só. Atenção, todo mundo com a mãozinha pra cima. Quem gosta de vir na Fundação Cafu, dá um grito. Quem é bonito, levanta a mão. Quem é feio, baixa a mão. Quem é bonito, levanta a mão. Quem é feio, baixa a mão. Agora vocês vão ganhar um presente muito legal, que vocês vão guardar por muito tempo. Por isso eu quero ver, vocês querem ganhar um presente? Então vamos todos cantar uma música bem legal, que é aquela música da história. Vamos lá. Muito bem, olha só. Aqui hoje, não foi só as crianças que se divertiram, não. As mamães também. Como é seu nome? Lídia. Quem foi que você trouxe pra cá hoje, pra Fundação Cafu, pra brincar com a gente? Mariana. Quantos aninhos ela tem? Sete. Você brinca com ela em casa? Brinco. Qual é a brincadeira que ela mais gosta de fazer? Pula, pula. Tá vendo? Olha só. Por isso, você que tá em casa, tem que brincar. Você faz, além dessa, outras brincadeiras, né? Sim. E nem precisa, às vezes, de comprar muita coisa. Basta você usar a criatividade pra fazer uma brincadeira de esconde-esconde. Pode ser a brincadeira de pega-pega. Pode ser a brincadeira de acampamento na sala. Isso mesmo. Muito bem. Então você sempre traz a sua fininha pra cá? Toda segunda e terça. E o que é que ela mais gosta aqui na Fundação? De pintar. É? É. E você? O que é que você gosta de brincar? O que é que você gosta de fazer? Eu? Cuidar da casa, cuidar dos filhos. Muito bem. Tá vendo? A mamãe gosta de cuidar dos filhos, mas também gosta de brincar com a filha, né? Isso. Vamos conversar com mais papais e mamães. Não é só as crianças grandes, não. As pequenininhas também vêm se divertir. Como é o nome dele? Matheus. Você sempre traz ele pra cá, pra essas brincadorinhas aqui na Fundação? Sim. Ó, e ele tá querendo falar. Oi, meu amigo, tudo bem? É aqui, ó. Como é o seu nome? Meu nome é... Ai, que palhaço estranho. É, eu sou o Pepeu. Você gosta de vir aqui na Fundação? Ai, eu adoro. Eu gosto muito, acho que eu vou chorar. Ih, eu acho que ele vai chorar. Vambora. Tchau, mamãe. Olha que casal bonito. Como é o seu nome? Dereck. E o seu? Luana. Qual a idade de vocês? 17. 16. Vocês sempre vêm pra cá, pra Fundação? Sim, todo dia. Todo dia. E o que é que vocês mais curtem aqui na Fundação Cafu? Os instrumentos, são muito legais. Os instrumentos, os amigos, professores, tudo. Me diz uma coisa, hoje vocês já são grandinhos, mas vocês já foram crianças. Ainda hoje vocês brincam também? Com certeza, tem que sempre brincar, né? E o que é que vocês mais gostam de brincar? A gente brinca de esconde-esconde. Esconde-esconde, pega-pega. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que a gente estava fazendo uma pesquisa, pra saber se os papais e as mamães têm brincado com a garotada. Quando vocês crescerem, vocês vão continuar brincando com os filhinhos de vocês? Com certeza, sim. Todo dia. Na casa de vocês, os papais brincam? Vocês têm irmãozinhos, por exemplo? Eu tenho um irmão de três anos, então a gente tem brincadeira toda hora. Muito bom, legal. E hoje? Hoje, nessa tarde divertida, na Fundação Cafu, com a turma da Pacaraca e o pessoal aqui, da Ultra Farma. O que foi que vocês mais curtiram? As danças. As danças foram muito legais. Uma das músicas foi a nossa. Pacaracati. Vamos cantar de novo, vamos lá. Com a coreografia. Pacaracati, pacaracatá. Pacaracati, pacaracatá. Taca, pacaracataca, taca, taca, pacaracataca. Taca, 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 pacaracataca. Pacaraca. Ah! Pacaraca. 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 Uh! Taca, pacaraca. Taca, pacaraca. Taca, pacaraca. Taca, taca, taca. Muito bem! Toca aqui! Deixa que eu tô com o sol. Além dela dançar, pacaraca, ela dança também hip hop. Hip? É hip. Você canta hip hop? Mais ou menos, a gente brinca. Então dá uma palia aí pra gente. Atenção! Ó, coloca aí uma música de hip hop. Faz o pitch aí, Barru, vai. Pitch box. Não, mas ele dança. Vai lá, vai lá. Show, show. Tu e o Barru, vai Barru, você também, Barru. Vai lá. Uhul! Uhul! Bom, pessoal, chegamos enfim ao final desse momento tão divertido, não foi, Pepita? Você gostou? Ah, eu adorei, Pepiu. As crianças são tão, mas tão legais. Eu amei demais. É, e o legal de tudo é que a garotada, a gente percebeu que aqui as crianças são tão divertidas. Ó, ó, a Fundação Cafu tá de parabéns, né, Barru? Inclusive, o Barru até encontrou alguns talentos, não foi, Barruzinho? Uhul, dançarina que, ó. Ah, eu vou sentir muita saudade. Aqui a gente encontrou, ó, artistas de desenho, a gente encontrou pessoas até de rir, de rap. As meninas que dançam break, não foi, bonequinhas? Sim, é verdade. Dançam, cantam e são tão lindas. Então, a gente vai finalizar aqui com muito carinho. Aliás, nós queremos mandar um abraço bem especial pro seu Cidne Oliveira, que tá dando pra nós essa oportunidade muito grande de vir aqui e se divertir com essas crianças tão maravilhosas. Ó, um beijo pra vocês e não esqueçam, brincar faz bem a saúde. É o meu pessoal, tchau, tchau! Tchau! Ai, cadê essa turma que não chega? Eles estão atrasados pra caraca, dois minutos, dois segundos. Corta! Meu nariz caiu.